Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar algumas formas diferentes que você pode usar a sua camisa jeans. Já falei aqui no canal, camisa jeans é uma peça atemporal no guarda-roupa masculino. Peça atemporal é aquela que você pode usar a qualquer época do ano, qualquer estação, enfim, ela não sai da tendência, ela não sai da moda, você pode usar sempre. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas que você pode usar de uma forma diferente a sua camisa jeans, beleza? Então se você caiu aqui de paraquedas por conta da thumbnail, por conta do título do vídeo, comprou uma camisa jeans aí e tá sem saber como usar, cara, tu tá no lugar certo. E se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira forma que você pode usar a sua camisa jeans é a forma mais básica, é você colocar a sua camisa jeans normalmente. Aí você pode colocar com uma calça, com uma bermuda, enfim. Eu não vou me prender aqui na questão do look completo, mas sim nas formas que você pode usar a sua camisa jeans. E essa é a primeira forma mais básica que tem. Outra forma que você pode usar a sua camisa jeans é com sobreposição. Isso daí também tem uma galera que já usa a camisa jeans como sobreposição. Mas uma dica que eu quero dar aqui é você usar agora no verão ou nos dias mais quentes, é você usar a sua camisa jeans com sobreposição com uma camiseta. Você colocar uma camiseta por baixo dessa camisa jeans. Sei que vai vir uma galera aqui falando que verão aqui no Brasil não dá pra usar sobreposição, não dá pra usar... não dá pra usar camisa de manga comprida. Galera, é o seguinte, o Brasil é grande pra caramba. De repente, aí onde você mora, na sua cidade, na sua região, não dá pra usar camisa assim, né? Em época nenhuma do ano. Mas acredita em mim, existem outras regiões aqui do país que dá pra você usar até a roupa mais quente do que uma camisa jeans com sobreposição, beleza? Então, essa aí é uma outra forma que você pode usar, que é com camiseta. E aí eu coloquei esse cordão que dá uma valorizada, fica maneiro. Além de tudo, o cordão dá uma alongada. Então, se você é baixinho ou se você tá acima do peso, usar cordão assim, sabe? Mais comprido, ele vai te alongar. E aí vai chamar a atenção do seu rosto, vai dar a impressão que você tá mais alto e que você tá um pouco mais magro. Uma outra forma que você pode usar também a sua camisa de botão é você abotuar os dois últimos botões. E aí você não vai abotuar a camisa inteira. Você abotou só os dois últimos ali, sabe? Já fica numa pegada bem mais estilosa. Fica muito legal. Eu gosto muito de usar dessa... Na verdade, eu não costumava usar sobreposição. Agora eu tenho começado a usar e eu curto muito usar dessa maneira com esses dois botões aí fechados. Me diz aí se você costuma usar assim, se você já usava ou não. Me diz aqui nos comentários. Outra forma que você pode usar a sua camisa jeans é o seguinte. Calma aí. Antes da última forma de você usar a camisa jeans, curte esse vídeo se você ainda não curtiu. Me dá uma moral pro YouTube entender que esse canal produz conteúdo relevante. Ele vai mandar esse vídeo pra mais gente. Então curte o vídeo, é esse joinha aqui embaixo. E aí a outra forma que você pode usar a sua camisa jeans é você tirar ela e amarrar na cintura. Você fazer isso com uma camiseta regata fica bem mais estiloso. Na verdade, acho que eu falei camiseta desde o início do vídeo, mas é camiseta regata. Enfim, se eu não falei, me deu essa dúvida, é a camiseta regata. Essa daí que não tem a manga. E cara, você colocar a amarrada na cintura é um estilo bem diferente. Então, não sei, né? Não é todo mundo que curte usar a camisa amarrada na cintura, enfim. Mas ela é uma opção, tipo, você foi num lugar, achou que ia esfriar e de repente, né? Deu uma volta doida no tempo, no clima. E ao invés de esfriar e esquentou, você pega e pode amarrar na cintura que fica bem maneiro. É o seguinte, uma galera tem me perguntado o que eu tenho feito pra emagrecer, o que eu fiz pra emagrecer e continuar emagrecendo. É o seguinte, eu fiz tanta coisa e eu tenho feito tanta coisa que eu não sei dizer exatamente o que tem dado resultado. Tô sendo bem sincero com vocês. Não sei o que deu resultado porque eu fiz muita coisa. Algumas das coisas que eu tenho feito, que eu fiz, foi... Primeiro, eu tô fazendo acompanhamento com o nutrólogo, então eu tô com uma dieta bem diferente que ele me passou. Mas antes dessa dieta, eu fiz o jejum intermitente, que é uma dieta que existe, e eu ficava 16 horas sem comer e aí eu comia 8 horas. Cara, eu senti uma diferença muito grande nessa época que eu comecei com esse jejum. Acho que ele foi, sabe, o pontapé pro meu organismo começar a funcionar ali. E ela deu muito resultado pra mim. E claro que além dessa dieta, eu tô fazendo acompanhamento com o nutrólogo, ele me passou vários suplementos e eu tô fazendo atividade física também. Enfim, essas foram algumas das coisas que eu fiz. Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso, falar sobre suplementos que ele me passou. Enfim, só deixar aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia por aqui. E eu tenho falado bastante sobre isso, tenho respondido essas perguntas de vocês lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!